É com você, cabaca. Vamos lá para a próxima rodada do GP masculino, Gabriel Cardoso, 21 anos, 1,73m, 80kg, faixa roxa. Ele vai enfrentar Rui Alves, 21 anos, 1,83m, 90kg, também faixa roxa. Representando a Six Blades de Brasília, Gabriel Cardoso. O Gabriel que começou a treinar jiu-jitsu para emagrecer, contou para a gente aqui, treina com o Ian Pica-Pau, em Brasília. Ian, faixa preta duríssima, do Xande Ribeiro. Ah, fica grossíssima. E representando a Dream Art, Rui Alves. O Rui que a gente já viu se apresentando hoje, soube que ele já é pai, Cavaca, e diz que, né, essa é uma das dificuldades aí de treinar tão forte, tão novinho, já é pai. E começou treinando jiu-jitsu com o pai dele. Que legal. Vamos para mais um combate. Gabriel e Rui Alves. Opa! Começou acelerado o combate. O Rui tentando uma queda, o Gabriel chamou rápido na guarda, os garotos acho que tomaram pré-treino no vestiário. Mas para o pessoal de casa entender, não foi nada ainda, gente. Como não está valendo vantagem. 0x0 no placar. E o Rui tenta na pressão passar e buscar os seus primeiros três pontos e está quase conquistando. Muito pesado ali. Grudado, grudado, grudado. Consegue 3x0 no placar. Agora Rui Alves. Na pressão ali, controlando muito forte. Justíssimo. E o Gabriel não desiste, mas o Rui controla. O Norte-Sul, ele dá muita dificuldade de reposição, né? É, exatamente. Eu sempre oriento meus atletas a andarem sempre para o Norte-Sul, porque o quadril fica mais distante da reposição, né? Então, facilita muito também para abrir opções para as finalizações e vai para o braço. Só foi falar. Rui Alves estava no Norte-Sul e foi para o braço. Belo movimento e agora buscando o armlock, a chave de braço agora para acabar a luta. Se acontecer a finalização, vai ser a finalização mais rápida do evento. Consegue defender bem, Gabriel? 3x0 para o Rui Alves na sua segunda atuação no GP Selection. E agora, será que ele vai fazer a guarda de lapela dele, Nica? Ah, não tenho dúvidas, né? Ele já está desvestindo o kimono ali, ele já vai se ajeitando. Pode saber. Olha lá, a mão esquerda vai buscando desvestir o kimono. Se o Gabriel levantar, vai estar com a perna enrolada. Esse controle que ele faz embaixo da axila ali, ó, incomoda demais, né? O Gabriel posturar. Ele está tentando obrigar o Gabriel a levantar para que ele possa botar a sua guarda de lapela envolvendo o seu oponente, né? E o Gabriel sabe disso, ele não quer tirar os joelhos do chão, ele sabe que a guarda de lapela é muito perigosa do Rui. Já está na mão dele. O Rui está tranquilo, né? 3 pontos na frente, não precisa... E, ó... Continua na guarda fechada. Com a lapela na mão, Cavaca. Com a lapela na mão. Ele que é fã do Kinnan Cornelius, é isso? Isso, o sonho dele é ser campeão mundial na faixa preta, mas, porém, também fazer uma luta contra o Cornelius. Já pensou ele sendo campeão mundial na faixa preta em cima do Kinnan Cornelius? Nós, brasileiros, vamos gostar muito, né? E Rui Alves está na frente. 3x0 por uma belíssima passagem de guarda. Agora, busca mais uma raspagem e consegue mais 2 pontos, fazendo 5x0 sobre o atleta Gabriel. Toma uma punição o atleta Gabriel. E, agora, o Gabriel tenta enrolar uma chave de pé reta. Ele está usando mais é para controle da calça, não está das duas pernas, não a chave de pé reta. Olha lá, agora vai. Já vi essa chave algumas vezes. Controlando bem o Rui controlando os dois atletas. Gabriel opta por continuar no chão e buscar a guarda. O Rui está com a calça dominada, totalmente ofensivo, buscando a passagem. Agora, está na situação de domínio, pegadas favoráveis à passagem de guarda. Se tomar a iniciativa agora, sai na frente. Tentou dar um bote ali no braço. Acabou entregando 2 pontos de graça para o Gabriel. Agora, a diferença são de 3 pontos, uma passagem de guarda. O Gabriel, que mesmo sendo o menor atleta aqui do GP, já foi campeão peso e absoluto no Grand Slam lá em Brasília. Olha só. Então, ele tem um histórico positivo contra oponentes mais pesados. E adivinha o que o Rui tem na mão agora? Uma lapela. Já está a perna enrolada na lapela novamente. Lapela de um lado, guarda-laço de outro. Bela guarda do atleta Rui da Dream Art. A galera de casa lá do Amapá, Macapá, que está assistindo. O Gabriel, ele é de Macapá. Ele mora hoje em Brasília, né? Treina com pica-pau. Mas ele veio lá do Macapá. Foi buscar evolução do Jiu-Jitsu. Numa grande equipe. O Rui consegue mais uma vez uma bela de uma raspagem. Num movimento muito habilidoso com a lapela. E agora busca um triângulo. Abrir o cotovelo ali, vai buscar um triângulo. Vai fechando o triângulo. Bem posicionado a ponto de finalizar a qualquer momento. Conectou um triângulo junto com o Makimura. Um belo domínio ali. Num belo movimento de raspagem que já partiu direto para uma transição de triângulo. É uma posição totalmente desconfortável para o atleta da Six Blades. Bem defendida pelo atleta Gabriel Cardoso. Faltam apenas 25 segundos para a vitória de Rui Alves, que está com 5 pontos de vantagem sobre o Gabriel Cardoso. Agora já é impossível virar o placar, né, Cavaca? Só uma finalização. Exatamente. Só com uma finalização de articulação agora rápida, mas pelo jeito da luta ali não vai acontecer, não. Rui Alves faz 7x2 em Gabriel Cardoso. Rui Alves passando para a próxima fase do BJJ Selection. Rui Alves faz 7x2 em Gabriel Cardoso. Rui Alves se garante na semifinal do GP Selection do BJJ Bet. Parabéns pela luta. E olha só, Rui Alves começou a mil por hora, buscando uma bela passagem de guarda na pressão. Ganhou os 3 pontos, logo o Gabriel conseguiu a reposição, mas depois dos 3 segundos. Fez uma transição belíssima do Norte-Sul para a chave de braço em que o Gabriel defendeu. Sempre um passo à frente nos seus ataques, seja por cima ou seja por baixo. O Rui realmente mostrou um bonito jiu-jitsu, bem ofensivo e acabou conquistando a vitória e a vaga para a próxima fase. Vamos lá.